Mais de 7.600 máquinas e equipamentos já foram entregues a municípios de todo o país para melhorar as estradas e também fazer obras de saneamento. Hoje o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, falou sobre as responsabilidades dos prefeitos com esses equipamentos. Foi durante o programa Bom Dia Ministro. A prefeitura tem que cuidar da máquina, operar a máquina, fazer a manutenção. O termo de compromisso que o prefeito assina envolve que ele vai usar a máquina para essas finalidades, para cuidar das estradas vicinais e, no caso do Nordeste, também para obras hídricas que garantam segurança hídrica para a população. No caso do Nordeste e do semiárido, como são cinco equipamentos, em vez de três, em vez de R$ 1,2 milhão, chega a R$ 1,6 milhão o investimento que o governo federal está fazendo nas prefeituras. Eu diria que o ideal seria que cada prefeito discutisse o uso das máquinas com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que muitos municípios têm. Quando há transparência, todo mundo ganha.